No próximo sábado, vai da pizza! Massa profissional! Você vai aprender a assar e preparar pizzas maravilhosas! Um gordo na cozinha! Chefinho, sai da frente! Carmela, tu que botou o chefinho aqui? Diocra! Nem eu que tenho que aparecer! Sai daí, meu! Sai daí! Pronta a nossa marguerita! Agora somente o detalhe do manjericão! Olha só! Mangia, Pascualine! Mangia que te faz bem! Um gordo na cozinha! Um gordo na cozinha!